Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Castelo Leite, perito contábil, nenas horas vagas e leitor amador quando eu tenho tempo. E pessoal, hoje eu quero falar rapidamente desse livro aqui, que é o volume 2 do Guia do Músculo da Galáxia, do restaurante do fim do universo. Isso aqui é um kit que digamos aqui, cinco livros, né? E eu coloquei pra mim como meta, neste ano 2004, ler os cinco livros dele, né? Terminei de ler o segundo, e a gente vai falar um pouquinho dele logo após nossa vinheta. Pessoal, pede desculpa se por acaso a minha voz te deu um pouquinho rouca, porque eu tive um pouquinho gripado esses dias, né? Virosei do cão, digamos assim, do cão não, né? Do coisa ruim, né? Porque cão é cão, é coisa boa. E eu terminei de ler esse livro aqui, Guia do Músculo da Galáxia, e pessoal, mais uma vez eu repito o que eu disse, quando a gente falou do Guia do Músculo da Galáxia, volume 1. Assim, Douglas Adams, ele escreve de um jeito que eu nunca vi em nenhum autor, sabe? Que é uma leitura que te prende e é engraçada. E esse livro aqui eu achei mais engraçado que o primeiro. E é um livro, com certeza, pra quem não tem o hábito de ler, ou realmente não tem lá esse gosto de leitura, né? Com toda certeza vai gostar de ler Guia do Músculo da Galáxia. Também eu acho que é um bom livro pra pessoa incentivar o filho ou a filha, né? Naquela fase já, em que ela já começando a ler, né? A criar o gosto pra leitura, porque ruim e mal que for pensar bem, tudo é via internet, celular, né? A gente tá muito preso aos nossos smartphones, né? Às vezes você ler um pouquinho, você criar esse hábito de ler, é você também criar um hábito saudável, né? E você também fugir um pouquinho da realidade e relaxar, né? Nesse livro aqui, Guia do Músculo da Galáxia, volume 2, a gente acompanha nossos quatro protagonistas, né? Arthur Dent, o Fox, o Bill Box e a Trilha, né? Só que nesse caso aqui eles estão fugindo do, digamos assim, do Comitê Intergaláctico. E um restaurante no fim do universo faz alusão a um restaurante que literalmente ele fica no último ponto conhecido do universo, né? Onde ali o tempo e a realidade se misturam. Você não só viaja mais pelo universo, você passa a viajar pelo tempo. E é interessante como ele descreve isso, porque ali nesse restaurante que ele fica no fim do universo, onde ali tá constantemente ocorrendo o Big Bang, né? Segundo a teoria quântica, você vê como é que esse livro é inteligente. Segundo a teoria quântica, o universo, ele é um ciclo, né? E daquele ponto ali, aquela teoria do universo, você pode ser jogado pra qualquer lugar. Aqui a gente vê a nossa nave ainda, a Coração de Ouro, com seu motor de probabilidade infinito. E qual o foco desse livro aqui? Nesse livro aqui, o nosso grupo, né? Acabam se separando, né? Bill Box e a Trillian acabam ficando em um lugar. E Fox e Arthur Dante acabam indo pra outro lugar. A gente vê aqui também o Bill Box reencontrando seus antepassados, né? Nessa fuga, tal ponto interessante desse livro, Arthur Dante e Fox, ele acabam caindo na terra, digamos assim, na terra pré-histórica, né? Na terra como que era dois milhões de anos antes do surgimento do Homo sapiens. E você, eu vou ler aqui pra vocês verem o quanto, como a linguagem empregada desse livro é engraçada. Logo, isso logo no primeiro capítulo. Resumo dos últimos capítulos. No início, o universo foi criado e se irritou profundamente muitas pessoas e, no geral, foi encarado como uma péssima ideia. Muitas raças acreditam que o universo foi criado por alguma espécie de deus, embora os Jatra-Vartides, habitantes de Viltivodos, acreditem que, na verdade, o universo tenha escorrido o nariz de um chamado Mega-Resfriadon Verde. Aí você entende a linguagem do livro. Contudo, a teoria do Mega-Resfriadon Verde é pouco aceita, fora de Viltivodos. Sendo o universo um lugar tão extraordinariamente estranho, outras explicações vêm sendo procuradas. Há, por exemplo, uma raça de seres pandimensionais, hiper-inteligentes, que uma vez construiu um supercomputador, isso aqui já é fazendo a ilusão à terra, gigantesco, chamado Pensador Profundo, para calcular uma vez por todas a resposta à questão da fundamental da vida, do universo e tudo mais. O Pensador Profundo computou e calculou durante 7 milhões e meio de anos, que foi a idade da terra, até ela ser destruída pelos vongos, e no final anunciou a resposta de fato, 42. E o legal é que a resposta para a equação da vida é 42, mas o que é que eu faço com a resposta? Não, é uma outra pergunta que você tem que fazer. Assim, outro computador ainda maior teve que ser construído para descobrir qual era exatamente a pergunta. Esse computador, que foi chamado de Terra, era tão grande que frequentemente era fundido com o planeta, principalmente pelos estranhos seres simiescos que preambulavam pela sua superfície, completando completamente alesa ao fato de que era apenas parte do gigantesco programa de computadores, chamado, se referindo a nós, os símbolos. Isso é muito estranho, é na verdade, pois sem o conhecimento desse fato, bastante simples, um tanto óbvio, nada do que acontecesse na Terra tinha o menor sentido. Infelizmente, porém, pouco antes do momento crítico do termo do programa, a apresentação de resultados da Terra foi inesperadamente demolida pelos vongos para que fosse construída uma via expressa interestelar. Pelo menos foi o que eles alegam. Sendo assim, qualquer espécie de descobrir o sentido para a vida perdeu-se para o todo sempre, ou quase. Duas espécies estranhas, criaturas simiamísticas sobreviveram. Arthur Dente escapou por um último minuto, porque seu velho amigo Ford Perfect, eu falei Ford, Dente, Ford Perfect, subitamente declarou vir, vir de um pequeno planeta chamado BT Geuze, e não de Gidio Ford, como até então havia alegado. Não é pena disso, ele também sabia pegar carona e nos desculpadores. Trissa Miklian, ou Trillian, tinha dado fora do planeta seis meses antes com Zapot e Bill Box. Nessa época, ainda era o presidente da galáxia. Dois sobreviventes, dois planetas da Terra. Só que, e só o que resta da maior experiência já realizada para a vida deles, descobrir a questão fundamental e a resposta final sobre a vida e o universo e tudo mais. Em meio à profunda escuridão do espaço, a nave espacial onde se encontra Zanpond e Ford Trina e Arthur se movimenta calmamente. Há menos de meio milhão de quilômetros dali, uma nave volta que se desloca e Inex, provavelmente em sua direção. Então, esse aqui é o primeiro capítulo. Eles vão parar nesse restaurante, no fim do universo, nessa fuga dos Volgans. E nesse restaurante, na fuga do universo, ele é constantemente destruído devido ao Big Bang. Então, quando eles fogem, quando você está no fim do universo, o tempo e o espaço não tem mais sentido. Então, eles acabam viajando para todo lugar. E nessa questão, onde eles se separam, Big Bang e Trinium, fico perdido em uma localização, e a Tudente e Ford Perfect, acabam caindo na Terra há dois mil anos atrás, na Terra primitiva. E é interessante, que antes de cair na Terra primitiva, eles acidentalmente, acabam caindo, sendo teletransportados, uma nave hiperespacial, com pessoas, que eu vou dizer assim, que o planeta natal deles, exilou, né? Aquelas pessoas, completamente inútil para a vida na Terra, que é o que? Os burocratas, os cabeleireiros. E essas pessoas, são também, o que acabam caindo na Terra primitiva, junto com a Tudente, e Ford Perfect. Tem uma passagem aqui, que mostra bem assim, como é que, como é que o Douglas Adams, ele, ele, ele brinca, com essa questão, essa questão burocrática, sabe, quanto é que ele, ele realmente, ele realmente, consegue ser, sarcastico, com essa, deixa eu ver se eu acho aqui, um pequeno grupo de pessoas, tinha se reunido em torno, em torno do capitão, que é aquele pessoal da nave, onde eles caíram acertamente, e nisso, pousaram na Terra, há dois milhões de anos atrás, o pequeno grupo de pessoas, tinha se reunido, em torno do capitão, um deles, estava claramente, se parando para falar, fez isso, ficando o pé, iluminando a garganta, então olhando para longe, como se quisesse, dizer um coutinho, que estava, de volta humilde, um coutinho naturalmente, estava atento, e voltou para os as pralices, seguiu-se um momento de silêncio, que Ford, jogou-se exatamente, dramático, para fazer a sua entrada, do momento que virou-se, para falar, Ford pulou da ave, e disse, oi pessoal, o estudante gerou para seu lado, ah, meu caro rapaz, disse o capitão, tem fósforo com você, ou esquerdo, ou algo do gênero, não, disse Ford, suando como se estivesse, um pouco esvazado, não estava parado para a parede, decidiu que era, melhor ser mais em face no assunto, não, não tenho, prosseguiu, nenhum fósforo, em vez de estar notícia, que pente-se capitão, estamos todos sem, há semanas, que não tomo um banho quente, Ford recusou-se de ver a da som, está notícia, disse, de uma descoberta, que poderia interessá-lo, isso está na pauta, perguntou, esperamente um homem, um homem que foi, oitinho entorpido, pode abrir um lago suíço, fala sério, muito bem, lamento, disse o homem com arrogância, mas como consultor executivo, com muitos anos de experiência, devo assistir, devo assistir na importância, de se observar, a estrutura do comitê, então seja, é um pessoal, que ele acabou, cair de maná, voltou no tempo, há dois mil anos anos atrás, caiu na terra, mas mesmo assim, não consegue largar, aquela burocracia, de praxe, de quem está habituado, a viver na vida moderna, e o volume da graça, e o volume 2, termina, com Arthur, Arthur e Ford, preso nessa, nessa terra primitiva, né, enquanto, Trillan e Bill Boggs, se perderam, se perderam, no infinito, na nave coração de ouro, pessoal, como eu falei assim, é um livro, Douglas Adams, ele escreveu assim, de uma forma que é única, é uma leitura muito fácil, e muito tranquila de fazer, é claro, esse exemplar que eu tenho, é um exemplar mais simples, provavelmente, posteriormente, se eu ver, vendendo alguns exemplares de luxo, eu vou adquirir também, na sequência, eu pretendo ler, os demais volumes, volume 3, a vida no universo e tudo mais, volume 4, até mais, obrigado pelos peixes, e o último volume, praticamente inofensivo, aí eu quero ler também, porque eu também, vocês viram pessoal, no canal, que eu deixei de fazer, aquele vídeo, menos por quanto, lidos do mês, e leitura para o próximo mês, porque realmente, não tenho tido tempo, sabe, esse ano 2004, é um ano que eu nem estou vendo passar, e fora isso, o próprio papo também, veio desgosto com o YouTube, e também, a minha querida ansiedade, que me atacou, atacou esses últimos meses, fora outras coisas, então, não tenho conseguido alinhar, essas leituras mensais, aí na sequência, depois que começa aqui, eu quero ver, vou ler pela primeira vez, um livro de Enéa Tavares, daqui da Caveira, o Panteão Místico, eu acho que já fiz, já preto esse livro para vocês, acho que não tem muito, o que falar do livro em si, a Darkseid, sempre capricha muito, nos exemplares, que ela publica, na sequência, aí na sequência, na sequência, ainda pretendo ler, esse aqui, A Casa do Mar Gerúlio, talvez leia esse primeiro, talvez leia esse primeiro, depois esse, A Casa do Mar Gerúlio, ele é uma fantasia, de um automericano, que eu não li nada dele, que é o TJ Clooney, é muito bem recomendado, no TikTok, eu só não achei, gostei muito, da diagramação, achei um pouquinho pequena, as leituras, sabe, mas é um livro de capa do, um livro bem bonito também, para finalizar isso, até o final do ano, a minha meta ainda, ler, Barry Lutton, de J.R. Tolkien, do Sul dos Anéis, que esse Barry Lutton, ele é uma história, que se passa bem antes, dos eventos, dos Anéis mesmo, dos Anéis de Poder, e, a Senna Lupin, se tiver, se der tempo ainda, ainda decorrer do ano, ainda quero ler, esse outro aqui, que é o Parálise Pergido, e a sequência dele, que é a Senna Lupin, que faz o crossover, com o Sherlock Holmes, que eu não sei, mais legal para mostrar para vocês, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você gosta muito, de literatura, esqueça de curtir, comentar e compartilhar, esse vídeo, isso ajuda muito, o canal, já que o YouTube, tem no seu a botar, literalmente, se você quiser ajudar, esse canal, qualquer MOLUPEX, é muito bem vindo, já que ele não é, monetizado, e eu, sinceramente, não, acho que eu não vou conseguir, monetizar nem tão cedo, mas, a gente faz, porque também, a gente gosta também, de fazer, compartilhar, essas nossas experiências, com vocês, um abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.